Se você já conseguiu fixar bem os conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, o que é o mineral, como eles são classificados, quais são os principais grupos, então venha para essa aula que agora você vai conhecer melhor cada um desses grupos e quais são os principais representantes, principalmente aqueles de grande importância para o estudo dos solos. Vamos então relembrar basicamente quais eram os principais grupos dos silicatos? Nós temos então os nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, imnosilicatos, que se dividem em dois subgrupos, os filosilicatos e os tectosilicatos. Lembrando que nós daremos bastante ênfase para esses dois grupos aqui. Os nesosilicatos, o próprio nome já diz. Neso significa ilha, ou seja, é um tetraedro ilhado, porque não há nenhum grau de polimerização nesse tipo de mineral. Então nós temos apenas um tetraedro de silício isolado. E para que ele se ligue a outros, ele não pode se ligar diretamente a um outro tetraedro. A gente já vai ver mais daqui a pouco. Então nós temos como radical básico um silício para oito átomos de oxigênio, sobrando aí quatro cargas. Vamos relembrar de onde veio essas cargas? O silício, ele é um tátion carregado com quatro, certo? Quatro cargas positivas. E aí ele se estabiliza ligando aqui a um, dois, três, quatro cargas. Só que cada oxigênio tem duas cargas negativas. Então nós temos aqui sobrando uma, duas, três, quatro. Então nós temos quatro cargas negativas sobrando aqui, o que justifica esse quatro menos aqui no final. Então a união entre tetraedros dos mesosilicatos, ela se dá entre outros cátions, como nós veremos. Aqui, por exemplo, nós temos o magnésio fazendo essa ligação. Por que que eles não se ligam diretamente? Porque se eu tiver um tetraedro se ligando diretamente aqui, eles só se ligam compartilhando esse oxigênio. E se ele compartilha esse oxigênio, ele deixa de ser ilha, ele deixa de ser mesosilicato, passando a ser então um outro tipo de mineral que nós veremos a seguir. Um exemplo bastante comum deste grupo é o zircão e as olivinas. Os sorosilicatos compõem o segundo grupo. O próprio nome sorosilicato já dá uma dica de que grupo eles são. Soros significa ar. Então nada mais são do que dois tetraedros ligados entre si. Lembrando que aqui há o compartilhamento de um oxigênio. Então essas unidades, elas são ligadas aos pares, compartilhando esse oxigênio aqui que a gente acabou de falar. E nós temos como radical básico, dois átomos de silício. Então eu tenho um aqui no centro e outro aqui no centro desse outro tetraedro. Para sete átomos de oxigênio. Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete átomos de oxigênio aqui. E estão sobrando seis cargas. Por que que tem sete oxigênios e apenas seis cargas? Porque esse oxigênio aqui do centro, ele está compartilhado entre os dois tetraedros e, portanto, ele não tem cargas sobrando. O principal exemplo dos sorosilicatos é o epídoto. E ele só vai se ligar com outro sorosilicato da mesma maneira, com a mesma lógica que nós explicamos para os mesosilicatos. Tendo ali um cátion entre esses dois pares. Esse cátion, ele pode ser o magnésio, o alumínio, o cálcio e assim por diante. O ciclosilicato, o terceiro grupo, o próprio nome já é bem conhecido, né? Ciclo. O que é um ciclo? Ciclo vem de círculo. Então, eles têm aí vários tetraedros que ligam-se entre si, formando um círculo. Então, nós temos aqui vários compartilhamentos de oxigênio. Aqui há um oxigênio compartilhado, aqui outro oxigênio, aqui outro e assim por diante. Essas unidades, elas são ligadas, formando então essas cadeias fechadas, compartilhando esse oxigênio. E o radical básico que nós temos para ele é, para cada dois átomos de silício, nós temos três átomos de oxigênio, sobrando aí para cada dois átomos de silício, duas cargas negativas. Que seria, basicamente, esse oxigênio aqui de cima e esse aqui. O principal exemplo desse grupo são as turmalinas. São minerais muito bonitos. Os inossilicatos, como eu falei anteriormente, eles são ainda subdivididos em duas classes. Nós temos a classe de cadeia simples, que é muito representativa do grupo dos piroxênios. E nós temos a classe de cadeia dupla, que é representada aí pelo grupo dos anfibólios. Então, ino vem de corrente, cadeia. Inossilicatos, cadeia, corrente de silicatos. As unidades são ligadas, formando cadeias fechadas ou não, compartilhando o oxigênio. E essas cadeias, elas podem ser de corrente simples, como a gente viu aqui, ou dupla. Seria dupla. Aqui nós temos uma corrente simples e aqui nós temos outra corrente simples. E o radical básico deles é, para cada átomo de silício, três de oxigênio, sobrando aí duas cargas. Percebam, pessoal, que à medida que vai ampliando a complexidade dessa estrutura, vai reduzindo a quantidade de cargas negativas sobressalentes. Os tectossilicatos, o próprio nome já diz tecto, vem de grade. Por que grade? Por conta do arranjo tridimensional que eles formam. Então, tectossilicatos são silicatos arranjados de maneira tridimensional. Diferentemente do que nós vimos até agora, o que nós vimos até agora? Esses tetraedros, eles se agrupam sempre de maneira plana, tanto nessa direção quanto nesta direção. No tectossilicato, esse compartilhamento é diferente, porque ele pode acontecer em três dimensões. Tanto nesta, quanto nesta, quanto nesta. O que significa que todos os oxigênios presentes nessa estrutura, eles podem ser compartilhados com outros tetraedros. Então, nesse caso, você nem tem cargas restantes, porque todos os oxigênios estão compartilhados. Já que eu tenho, supondo essa estrutura de tetraedro. Eu tenho outro tetraedro se formando nessa direção, nessa e nessa direção. Então, não há cargas sobressalentes, cargas negativas. E aí, então, eu tenho, para cada átomo de silício, eu tenho dois átomos de oxigênio e nenhuma carga sobrando. Uma aplicação prática dessa informação, pessoal, é, por exemplo, por que a areia não possui basicamente nada de cargas negativas. Porque ela basicamente é composta por quartzo. Como nós falamos anteriormente, o quartzo é aquela parte brilhante que nós vemos ali na estrutura, numa porção de areia. E esse quartzo, que é o principal exemplo de tectosilicato, ele tem todos os oxigênios compartilhados e não tem nenhuma carga. Então, aí a gente percebe, por exemplo, por que que solos muito arenosos, como neossolos quartzarênicos, eles têm tanta dificuldade de reter os nutrientes adicionados via fertilização. E é um dos motivos pelos quais a gente precisa parcelar a adubação em solos muito arenosos. Por que? Falta cargas, tá? Basicamente, nesses solos, como os neossolos quartzarênicos, ricos em quartzo, mineral este que não tem carga nenhuma sobrando, as cargas negativas presentes ali vêm basicamente da matéria orgânica e do pouquinho de fração argila que tem naquele solo. O outro grupo são os filossilicatos e é um grupo de extrema importância para o estudo dos solos. Filos significa lâmina, folha. Então, filossilicatos são silicatos em forma de lâminas. Nós temos aí o compartilhamento dos três oxigênios basais, formando aqui, então, essas folhas, como vocês podem verificar. E as lâminas ligam entre si por meio de cátions básicos. Então, eu posso ter essa lâmina sendo formada em duas direções apenas, nessa direção e nessa direção. E essas várias folhas, elas podem se empacotar uma acima da outra. E quem faz essa ligação são outros cátions básicos que se encaixam ali naquela cavidade de trigonal que nós falamos anteriormente. Como aqui no exemplo, o potássio. O radical básico desses minerais é dois átomos de silício para cada cinco átomos de oxigênio, sobrando aí, então, duas cargas negativas. E o principal exemplo que nós temos é a caulinita. Nessa figura, nessa foto desse microscópio eletrônico de varredura, nós conseguimos ver exatamente como as lâminas do filossilicato se encaixam. Então, é como se nós tivéssemos aqui várias folhazinhas empacotadas, né? Colocadas uma acima da outra. Esses filossilicatos, eles são também conhecidos como argilominerais. Nós exploraremos esse conceito mais profundamente em uma outra aula, mas só para adiantar o assunto, é importante que vocês já tenham essa noção. E esses argilominerais ou filossilicatos, eles ainda são subdivididos conforme o número de camadas que eles podem ter. Então, nós teremos aí os argilominerais 2 para 1, se eles tiverem duas camadas tetraedrais para uma camada octaedral. Ou eles podem ser argilominerais do tipo 1 para 1, se eles tiverem uma lâmina tetraedral ou camada tetraedral para uma lâmina octaedral. Nós entraremos em maiores detalhes em aulas subsequentes. O grupo dos óxidos, agora nós saímos do grupo dos silicatos, vimos tudo o que tínhamos para ver, estamos entrando agora em outro grupo com outro radical aniônico presente, que é o grupo dos óxidos, certo? Esses minerais, eles estão muito presentes nos solos brasileiros. Então, aqui nós temos como ânion, coordenador ou centralizador, o O2-, que está ligado a outros elementos químicos. Então, são diversos grupos que nós temos, espinélio, hematita, pirocloro, dentre outros. E eles são bastante citados também, dentro desse grupo aqui, como óxidos, hidróxidos, sesquióxidos, oxidróxidos. Esse grupo de óxidos compõem todos esses tipos de minerais presentes no solo. No solo, geralmente, pessoal, eles estão presentes na fração argila. Lembra que eu comentei com vocês anteriormente que na fração areia e silt, predomina ali alguns poucos minerais primários, minerais pouco alterados, como, por exemplo, o quartzo. E os óxidos são minerais muito alterados. Então, quais são os principais óxidos que nós encontraremos nos nossos solos? Nós temos os óxidos de ferro, de alumínio, de manganês e de titânio. E dentro de cada um desses grupos, nós teremos aí, a gente vai falar bastante sobre esses nomes aqui, hematita e goetita, como óxidos de ferro, a gipsita, o principal exemplo de óxido de alumínio, de manganês, pirolosita e manganita, e de titânio e o menita. Mais uma vez, pessoal, para sedimentar um pouco mais esses conceitos, para vocês conseguirem entender um pouco melhor esses conceitos, acessem os textos de apoio, os materiais disponibilizados no Moodle, ou também alguns outros livros que, porventura, vocês possam ter acesso. Legenda Adriana Zanotto